Vocês estão vendo aqui uma notícia que fala o seguinte, a primeira turma do TRT de Pernambuco determina nulidade de arrematação por preço vil. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região de Pernambuco determinou a nulidade de arrematação de bens penhorados da usina Bom Jesus, determinada pela primeira vara de trabalho do cabo, por entender que tal arrematação teve preço vil. O acórdão de relatoria do desembargador Eduardo Pugliese ressalta que, embora a CLT não defina o que vem a ser preço vil em uma penhora de bens, na Justiça do Trabalho, a doutrina jurisprudência vem se posicionando no sentido de relacionar preço vil a lance inferior a 20% do valor de avaliação dos bens. No caso em questão, a arrematação correspondeu a 14,62% do valor de arrematação. Então, veja, esse primeiro parágrafo aqui do que eu estou lendo para vocês, ele mostra que, na próprio julgamento do desembargador, dizendo que, embora não tenha um artigo específico tratando sobre esse tema, a Justiça do Trabalho, ela considera, de maneira geral, como prática, lance inferior a 20% considerado como preço vil, diferente da Justiça Comum, que considera lá os 50%. Isso quer dizer que todos os juízes da Justiça do Trabalho vão julgar isso? Não, pode ser que algum juiz resolva utilizar o dispositivo do CPC? Enfim, mas aqui a gente está vendo um julgamento em que diz, ó, na prática, assim, a gente vê, na maior parte das vezes, esse tipo de entendimento. Isso quer dizer que todos os casos vão ser julgados exatamente da mesma forma. Vou ler um pedacinho desse segundo parágrafo. Considerando a omissão da CLT, quanto ao conceito de preço vil, a norma contida no artigo 692 do CPC, que determina que não se aceite lance que ofereça preço vil, os desembargadores entenderam que cabe ao juiz estabelecer o alcance da proibição legal. Então, não está definido, eles foram lá e estabeleceram. Então, veja, nesse caso, você viu, quem arrematou estava arrematando um bem por 14,62% do valor de avaliação. Ou seja, eles estavam arrematando um bem por 5 mil reais que tinha sido avaliado por 34 mil reais. Então, é isso aqui para dar uma visão clara para vocês de como a Justiça do Trabalho se pauta nesses casos aqui de preço vil. Tchau, tchau.